Mercedes explica, por que não quis Adrian Newey? Bem-vindo ao 44 Hamilton. Quando foi anunciado que Adrian Newey estava deixando a Red Bull, o designer da Fórmula 1 teve rumores que iria para todas as principais equipes. No final, foi a Aston Martin que conseguiu garantir os serviços do britânico de 65 anos. A Ferrari era anteriormente considerada a favorita. E a Mercedes também teria feito uma oferta a Newey. Quando perguntado sobre isso, o chefe das flechas de prata, Toto Wolff, disse, acho que o histórico de Adrian na Fórmula 1 fala por si só. Ele é um grande projetista, o maior projetista da Fórmula 1, se você olhar as estatísticas. Mas, apesar desse reconhecimento, a Mercedes acabou se abstendo de contratar Newey. Wolff admite que todas as equipes da Fórmula 1 podem considerar a ideia de contratar alguém como estimado designer. Que já projetou mais de 10 carros campeões do campeonato de pilotos e de construtores. Mas Wolff e o diretor técnico da Mercedes, James Allison, chegaram à conclusão de manter a estrutura existente. James e eu conversamos sobre isso. Ponderamos a decisão e chegamos à conclusão de que a estrutura que temos hoje é a que queremos manter. Uma das principais razões pelas quais a Mercedes decidiu contra a contratação de Newey é que a equipe depende muito de seu desenvolvimento e treinamento internos. Temos grande respeito por Newey, mas decidimos contra ele porque acreditamos em nosso treinamento interno, disse Wolff. Ao mesmo tempo, o chefe da equipe da fabricante alemã tem uma visão positiva da crescente concorrência de equipes como a Aston Martin. Além de Newey, a equipe trouxe recentemente o ex-chefe de motores da Mercedes, Andy Coel, que Wolff reconhece como um pacote impressionante. Quando você combina Newey com alguém como Andy Coel, que para mim é um dos líderes mais fortes que já conheci em qualquer setor, eles podem fazer isso funcionar. Acho que é um pacote a ser considerado, mas isso é uma coisa boa, concluiu Wolff. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!